Falar um recado pra você, a Sete Farma inaugurou no último sábado, dia 4, uma nova loja. Está aqui comigo o Pedro da Sete Farma. Boa tarde, Israel. Vocês queriam saber quem era o Pedrinho? Aí, o Pedrinho. Acorda, Pedrinho. Sete Farma, na Clodoaldo Garcia, 1372, no bairro Santos Dumont. Já temos oferta? Isso mesmo, Israel. Essa semana estamos com produtos em oferta, a semana e o mês inteiro, né? Temos aqui o Ninho, lata de 800 gramas, por apenas R$ 37,90. Olha só. Inalador, está chegando o tempo seco agora, o frio, por apenas R$ 145,90. E temos também o Apitamil, fase 1, por apenas R$ 52,90. Olá, Pedro. Se eu não consigo ir lá na Clodoaldo Garcia e nem no Jardim Maristela, eu posso pedir pelo WhatsApp? Sim, a loja 1 é 991-85-5418. Loja 2, 991-08-78-36. E o cartão da farmácia? Isso mesmo, fazemos cartão, conveniado com o Brasil Cards, faça seu pedido para fazer seu cadastro, para ter compra parceladas. Olha aí, que maravilha, hein? Sete Farma, vamos repetir o WhatsApp, hein? Da loja número 1, 991-85-5418. E da loja 2? 9108-78-36. Tá certo, valeu, Pedro. Obrigado, senhor. Sete Farma, essa farmácia que atende você e toda a sua família, prestando os melhores serviços. E aí, com a promoção desta segunda-feira.